Nessas andanças da vida, nessas entrevistas da vida, a gente sempre acaba se encontrando o meu amigo Márcio Antônio. Tudo bem, meu irmão? Oi, meu parceiro. Que prazer estar aqui contigo novamente e poder falar aí dos acontecimentos que têm acontecido. Inclusive, são vários. Como eu estava te falando aqui agora há pouco, você tem aparecido aí em diversos eventos do Estado e é legal ver esse crescimento de você como amigo. Isso. Graças a Deus está sendo bem resistado, bem aceito, né? Minha querida Rondônia. Então, a agenda está boa, né? Estamos seguindo aí, igual hoje a gente faz São Miguel. Quinta-feira a gente faz o camarote na Expo Médici e no sábado o Baile da Rainha em Machadinho. E aí segue. Estou falando que o cara está bombando? Agora, Paulinho, eu quero que você mostre aqui, olha isso aqui. Olha o luxo. Cada botina é um jacaré. E a fivela? A fivela continua brilhando. Continua brilhando. Esse é o Márcio Santoro, senhoras e senhores. O cara que foi ali revelado pelo programa do Ratinho. Para você que não conhece, duvido muito, para alguém que não conheça, mas esse é o Márcio Santoro. Foi revelado ali no programa do Ratinho. Depois disso, o cara pipocou na mídia. Está aí, Estourado. Por falar em pipocou na mídia, você vai fazer uma grande parceria com um artista de nome nacional, não é? A gente tem novidade aí agora, para o mês de agosto, não é agosto de Deus, não. O mês de agosto, a participação do cantor Juliano César na música do Márcio Santoro. A gente conseguiu através do Pedro Haddad e vamos estar lançando toda a cidade de Rondônia aí. Pau na máquina, né? De Rondônia para o mundo, para o Brasil, esse é o Márcio Santoro. O cara todo na estica, como sempre, muito elegante. A roupa que ele está usando dá para eu comprar um Uno. Uno... Uno zero? É isso aí. E planos para voltar no programa do Ratinho? Eu sei que lá é o seu berço, foi revelado lá. Pois é, rapaz. Vamos ver aí mais na frente, que esse é o boteco do Ratinho, né? Por que não? Se de repente não der certo no programa do Ratinho, eu te convido que a gente vai nos botecos aqui por perto também. Nós fazemos um boteco do Ratinho em qualquer lugar. Hoje mesmo no show aqui, você vai conferir um pouco do boteco do Márcio Santoro. Eu tenho uma ideia para você. Sim. Se não der certo o programa do Ratinho, pode ser o programa do Gatinho? Pode ser do Gatinho. É isso aí. Beleza? É isso aí, gente. Vai lá, vai lá, Márcio. Tchau, tchau, tchau.